Mágoa Hoje ela não me deu trégua, entrou silenciosa e dominou, calou-me fundo essa mágoa, por que será que ela deságua? Invade-me numa sobrecarga e meu coração mingou, desatinou, destrambelhou, nem a luz do sol apaziguou. Silenciei, nem sei no que pensei, tamanha sua força avassaladora, rodopiei, tropecei e me abracei, fiquei lerdo e me senti entregue, estático, quando me vi, solucei, tentei me segurar e despenquei, cansei-me e não me solucionei, situação mais esquisita e doida, mas seguirei em frente, valente, não me entregarei e seguirei avante, sou mais forte até a morte do que essa enchente demente. Minha alma plena ficará serena, construirei refúgios na luz que acena, iluminarei essa escuridão pequena, com astúcia, belas volúpias dignas, seguirei os meus passos apenas, singelo traçado num esquema sem regras, mas prevista na régua do desenho traçado pelo supremo soberano pai, poeta do universo, que guia meus caminhos e versos, a não me deixar cair no insucesso, aliviando-me da dor e seu processo. Você vai pagar e é dobrado, cada lágrima rolada, nesse meu penar, apesar de você amanhã descer, outro dia, ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria... O que você não queria... O que você não queria...